No vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio das cores E vai ser assim gente Vamos ter que pintar um personagem de divertidamente Que nós não sabemos qual que é E a gente vai ver quem vai pintar melhor No caso vai ser a Manu Eu e o Estevam Que vão participar desse desafio Então não sabemos ainda quem vai ganhar né produção Só que tem algo muito importante Tem uma regra Nós vamos ter só 4 cores pra pintar cada personagem E vai ser gente sorteio A gente vai estar de olhos vendados Então pode ser que a gente tire a tristeza E tem que pintar ela de vermelho Vermelho gente Então agora primeiro a gente vai sortear o que? Os personagens Primeiro eu que vou Você Gabriel Gabriel Não vai Vai Gabriel Eu quero essa Então abre o olho E o raiva E o raiva Então nós teremos duas rodadas A primeira rodada Vocês estarão pintando o raiva E vamos ver quem vai pintar melhor E na segunda rodada Vocês estarão pintando Amorismo 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 É a hora de vendar E você vai ser o primeiro O Gabriel vai colocar a venda E agora ele vai sortear as cores que ele vai pintar o raiva Pronto? Gabriel pode escolher os 4 primeiros que você vai utilizar 1 Meu Deus 2 2 3 4 Abre o olho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai pintar o raiva de azul, marrom, preto e branco? Meu Deus Como é que ele vai fazer isso? Agora a Manu vai escolher as 4 cores que ela vai utilizar Escolhe a primeira Manu Vai Primeira Segunda Vai Segunda cor Segunda cor Vai Próxima cor Vai Terceira Terceira Sim, isso dela vai ficar perfeito Nossa A Manu vai ser da venda Melhores cores Meu Deus Olha as cores que vai ser o raiva dela Agora o Estevão Embaralha bastante Vai Que agora nós vamos saber qual vai ser O do raiva do Estevão Vai Primeira cor Primeira cor Vai Amarelo Segunda cor Segunda cor Segunda cor E Terceira cor Terceira cor E quarta cor Quarta cor Abre seus olhos E E E E As suas cores Então cada um com as suas cores Agora Sua raiva Estevão Aqui é a do Gabriel E a da Manu Tá junto Tem duas aí E vocês tem Cinco minutos Coloca o relógio aí Na telinha produção Na telinha produção Porque eles tem cinco minutinhos Pra fazer Essa pintura E vamos ver no final Quem vai ser o melhor Lembrando que eles só podem usar Os lápis que foram sorteados por eles Meu Deus Vamos ver como está ficando os desenhos A pintura do Raiva Gente Vocês acham que está parecido Olha isso aqui O Raiva aqui E o Raiva aqui Esse é o do Estevão Agora vamos ver o do Gabriel O Raiva Ele é uma abelha Olha Que isso Ele está com inveja do meu Raiva Ele é todo marronzinho Né É um Raiva diferente Gente Agora você viu o da Manu Gente Ele é roxinho O da Manu Nossa O Raiva da Manu Está ficando roxinho Manu Bem Diferenciado Gente Já vão Já vão colocando Comentem aí Quem vocês acham Que vai levar essa primeira rodada Com a pintura do Raiva Porque nós ainda temos A segunda rodada Com a pintura da Manjinho Abaixa E terminou o tempo Agora nós vamos ver Como ficou o desenho De cada um Manu Começando por você mesmo Manu Mostra o seu raiva O mais bonito O mais precioso De ouro De prata Mostra Nossa 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 E aí gente Coloquei a nossa Não pode amassar Não pode amassar Perdeu o pouco Primeiro lugar Agora vamos então Para o Gabriel Gabriel Ele confundiu Ele confundiu O Raiva Com aquele Bichinho de madeira Do Star Wars Meu Deus Aquele bichinho de madeira Do Star Wars Coloca aí A Manu O da Manu E o do Gabriel Coloca aí Um do ladinho Do outro Gente Olha E agora Por último Vamos o Do Estevão Agora mostra os três Juntos Mostra aqui os três Juntos Olha isso aqui Estevão Gabriel E Manu E o Raiva E por análise Da produção Vamos então Dar o resultado De qual O desenho Ficou mais parecido Eu acho que o meu E pela análise Da produção Vamos lá Vamos ver O Estevão Ganhei Ganhei Em segundo lugar Quem ganhou Foi Manu Não produção Tá errado Tá errado Olha aqui Porque o meu Tem a boca preta E tem A calça marrom É mas Esse aqui é marrom Claro Esse aqui é marrom escuro Não A gente não tem nada Eu fiquei em segundo E pronto E em terceiro lugar O Gabriel Vamos para a segunda rodada Segunda rodada Vamos agora Sortear os lápis Do Gabriel Que ele vai fazer a pintura Podem pintar Podem pintar o próximo personagem Com as cores Que vocês estão pegando Aí agora Tá bom Dá o apoio dela Vai Vai Manu Agora você Escolhe as suas cores Escolhe Escolhe Maram Dois Estou com dor de cabeça Eu estou com dor de cabeça Eu não consegui tirar preto O cinza e o preto. O cinza e o preto, meu Deus. Calma, calma, agora é o Estevam. Gente, a cara de depressão dela, coitada. Tá, vamos, agora é o Estevam. Agora é o sorteio do Estevam, vai. Oh! 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 Que lindo! Oh! E vamos, então, para o próximo desenho, que é o desenho da Nojinho. Lembrando que quem pegou o verde, toma, Gabriel, o seu. E agora, o seu. A pintura da Nojinho, cronômetro na tela. Olha, ele tá com o verde. Hã? Isso! Tem que ser desclassificado. Oh, Estevam, mais uma criancinha, você vai ser desclassificado. Tem que ser desclassificado. Ali, você tem que pintar com as cores que você sorteou. Isso mesmo. Aqui, ó. Lembrando que a Nojinho já está aqui. Então, vamos à pintura. Vamos ver agora como está ficando a Nojinho do Estevam. Hum, ela está um pouco diferente, né? Mas, assim, está valendo, né, Estevam? Tem uns roxos, tem uns roxos. Olha esse aqui, gente. Vocês acham que está ficando parecido? Eu acho que está mais parecido com o seu cabelo, né, Estevam? E agora, vamos ver a Nojinho do Gabriel. Cadê a do Gabriel? Minha Nojinho. Está ficando boa, né, Gabriel? E agora, vamos ver a da Manuzinha. Gente, ela está ficando muito fashion. Olha isso aqui. Muito fashion. Meu Deus! O Gabriel, ele teve a sorte de pegar um lápis de cor verde. Nenhum outro participante pegou o verde, gente. Só o Gabriel. Então, Gabriel, se você não ganhar, pode desistir, né? Pode. Olha, a Manu pegou preto, marrom e cinza, gente. Que cores que são essas para pintar a Nojinho? O Estevam, para pintar a Nojinho, ele pegou laranjado, roxo. Roxo e laranja. E laranja. O que é isso? E o Gabriel foi o único que pegou o verde. Então, Gabriel, vai que é sua, né? É. Vamos para o resultado. Virem os desenhos. Vira os desenhos. Todo mundo vira. Não, vira para não mostrar. Vira para não mostrar. Que triste. Ah, vamos ver quem ganhou a segunda rodada. Vai, todo mundo coloca aqui na frente. Lembrando que está aqui. Não, coloca a Nojinho aqui para a gente ver a bichinha. Vai, Nojinho, você está aqui. Vamos começar pela... Pelo Estevam. Vai, Estevam. Oh, uma Nojinho diferenciada. Olha isso. A Nojinho se revelou e agora ela é outra cor. Controu na oportunidade. Exatamente. Vamos agora para a Nojinho de quem? Gabriel. Do Gabriel. Oh. A Nojinho do Gabriel está mais parecida, né, gente? Agora é a melhor de tudo. Está verde, ó. Está verde, ó. Está verde, Estevam. O que você está falando? A minha não está verde? Não. A sua não está verde. O que é isso? Pronto, ganhei. O que é isso, Estevam? Minha Nojinho, porque agora ele pintou a partir de dentro do outro. Meu Deus. Não, ela está me desclassificando. Ela está me desclassificando. Ela está me verde, deixa ela aqui. O que é isso, gente? Manu, deixa eu ver a sua Nojinho logo para a gente já decidir isso aqui, gente. Vai. Tcharam. Amarela das negras vermelhas? Oh, my God. Por que que é isso? Gente, agora ficou difícil, hein? Socorro, Deus. Caraca. E agora? É, é, então... Se falar que o meu não está bom, ele está sem ninguém. Essa segunda rodada, a pontuação... É, a pontuação... Até que a GG aqui agora, gente, que eu fiquei até sem palavras. O campeão ou a campeã da segunda rodada é o Gabriel! E aí! E aí! Nossa, quem é esses inglesos ficaram calados? O Estevam foi desclassificado porque não usou o lápis de cor. Foi, olha. E a Manu ficou em segundo lugar! E aí! E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!